A segunda vez que o Magno Sousa fala que o povo tá gostoso, o que que é isso aí? O povo bonito é que gostoso? Ele é um cara que tem problemas sensuais, pode ser entendido tudo no sentido, mas também se você achar que é uma coisa mais caliente, mano, leva como uma cantada no respeito. Você tá numa plateia gostosa. Hum, o Magno falou que o povo não imune nada hoje. Vou pra outro show, falou impossível. As coisas aquáticos, o povo gostou. Você tá falando agora? O que ele chama aí? O que ele chama? O que ele chama? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Clementina, cadê você? Cadê você? Cadê você? Conheci a Clementina. O que ele chama? 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 Em station? O que ele chama? O home, o que ele chama? O que ele chama? O quê? É verdade? Ao ouvir Clementina, Jesus, era eu. Conheci a Clementina, graças a essa senhora que é nossa e da glória do tempo que passou. Era domingo em seu rosto, e mesmo o rosto sorria, águas de muita alegria. Rolava, quando ouvia Clementina, graças a essa senhora que é nossa e da glória eu quase chorava. E pra lá das três horas da tarde, a rapaziada abriu um flanel. Era luz de fogo, peitão e galinha, com muito padinha, farofa e pastel. E lá do alto do outeiro, um deus pagodeiro dizia, amém, ao ouvir Clementina. Jesus só queria ser preto também. Conheci a Clementina, graças a essa senhora que é nossa e da glória do tempo que passou. Era domingo em seu rosto, e mesmo o rosto sorria, águas de muita alegria. Rolava, quando ouvia Clementina, graças a essa senhora que é nossa e da glória. Rolava, quando ouvia Clementina, graças a essa senhora que é nossa e da glória. Rolava, quando ouvia Clementina, graças a essa senhora que é nossa e da glória. Rolava, quando ouvia Clementina, graças a essa senhora que é nossa e da glória. Rolava, quando ouvia Clementina, graças a essa senhora que é nossa e da glória. Rolava, quando ouvia Clementina, graças a essa senhora que é nossa e da glória. Aplausos